Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Terça-feira, 15 de dezembro, agora são 13 horas e 15 minutos. Nesse momento, a nossa bolsa está em alta de 1,3% e o dólar hoje vale R$ 5,11. Nos Estados Unidos, foi apresentado um pacote de estímulos para a economia de US$ 748 bilhões. Este valor é abaixo daqueles US$ 908 bilhões que republicanos e democratas tentavam um acordo, porém, ele já deve tratar de questões como benefícios a pessoas desempregadas e também para pequenos negócios. E na China, a produção industrial cresceu 7% em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse resultado veio em linha com as expectativas do mercado. Pessoal, nesse momento, as ações da Tecnisa são negociadas a R$ 10,36 com alta de 4,3%. A empresa anunciou o lançamento de dois empreendimentos imobiliários residenciais na cidade de São Paulo. O primeiro localizado no bairro da Moca, com 68 unidades, e o segundo na Vila Romana, uma única torre com 140 unidades. O valor dos dois empreendimentos é de R$ 254 milhões e tem participação de 100% da Tecnisa. As ações da Melius são negociadas a R$ 13,91 com alta de 3%. Segundo o Itaú BBA, a empresa tem uma clara vantagem competitiva, no sentido de poder contratar quadros especializados, o que deve permitir que ela continue a inovar em um ritmo mais acelerado. Eles fizeram recomendação de compra para as ações com preço-alvo em R$ 20,00, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 43%. Hoje é um dia muito especial, porque já está disponível para aquisição o Guia 3 em 1 da Bolsa de Valores. Esse material que foi desenvolvido por mim, em parceria com a Denise, e que conta com cerca de 200 páginas, que foi desenvolvido exclusivamente para vocês. O primeiro deles, eu vou falar um pouco de tudo aquilo que você precisa saber, antes de iniciar os seus investimentos, mas é uma abordagem muito completa. Vai ajudar você a esclarecer muitas das suas dúvidas, e com mais conhecimento, você vai investir de forma muito mais segura. O segundo material vai fazer uma abordagem sobre análise técnica, algo que vocês pediram muito naqueles relatórios que vocês me enviaram. Então nós vamos falar um pouco ali de quais são os cuidados que você precisa ter, formação de candles, tendências e indicadores. O terceiro material é uma grande novidade no mercado, é o Guia de Ações de A a Z. São mais de 290 ações, os seus códigos de negociação, e também um resumo muito completo de cada uma dessas empresas. Esse material é uma exclusividade, ele foi lançado hoje, e ele só vai ficar disponível no mercado até o próximo dia 18, até as 23 horas e 59 minutos. O link para adquirir o material está aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu só gostaria de dizer que adquirindo esse material, você me dá uma ajuda enorme para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui no YouTube. Então desde já, fica o meu muito obrigado!